Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui para trazer para vocês os jogos de graça da Playstation Plus de setembro de 2020, são dois, como você já pode ver na tela, são dois jogaços incríveis, maravilhosos que a Playstation Plus vai te dar de graça nesse mês. A gente começa aí com ele, PUBG, é isso aí, PlayerUnknown's Battleground, o jogo de Battle Royale que praticamente botou fogo nessa lenha que não para de queimar de jogos Battle Royale que estão saindo aí nos últimos tempos, cara, e é um jogo, apesar de vários problemas que teve no lançamento, um jogo que saiu no World Access e tal, mas agora está no estado muito bom e como vai ser lançado de graça para uma porrada de gente aí na PSN Plus, vai ter uma porrada de gente voltando a jogar, uma porrada de gente jogando pela primeira vez, então os servidores vão estar cheios e vai valer muito a pena você voltar a jogar. Eu mesmo que não comprei o PUBG quando saiu, vou jogar muito agora aí que saiu aqui no Playstation 4, é legal para você jogar com os amigos, para você jogar sozinho, para você jogar com várias pessoas aí, com certeza, é um estilo de jogo que, cara, é divertido, a ideia é muito boa e dando de graça aí, quer dizer que os servidores vão estar realmente muito populados e vai valer muito a pena você dar essa testada marota no PUBG aí, com certeza, cara, um jogo desse vim de graça agora, olha, fiquei surpreso, vou dizer que eu fiquei surpreso porque deve estar vendendo bem ainda, deve estar vendendo bem, olha aí, até o Sniper ali está esperando. Mas o outro também é surpreendente porque é Street Fighter V, é isso mesmo, cara, um dos melhores jogos de luta dessa geração, está agora free aí para você, é a versão mais capada do jogo, né, sem todas as milhões de DLCs que já saíram aí com personagens, então você não vai ter todos os personagens disponíveis, você vai ter que comprar alguns, mas o que vem aí no padrão já é bom para caramba, vem o modo história, vem o modo arcade, vem o modo online, cara, eu tenho aqui Street Fighter, eu comprei e é espetacular, é um jogaço realmente incrível que vale a pena vocês comprarem, eu até comprei os personagens para o DLC porque eu gosto muito de jogo de luta e Street Fighter é uma delicinha de jogar, para jogar com os amigos, para jogar online, vale muito a pena e, cara, estando de graça aqui na PSN Plus, é um absurdo, né, mas é isso aí, esses são os dois jogos aqui desse mês da PSN Plus, setembro de 2020, PUBG e Street Fighter V, que seleção incrível, mas é isso aí, por hoje a gente vai ficando por aqui, não esqueça de deixar aí nos comentários o que você achou desses jogos de graça desse mês, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente com a notificação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Playstation